Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje, gente, uma mousse de manga, de manga espada. Gente, pensa numa delícia. Olha só, a nossa mousse de manga espada, gente. Ficou maravilhoso. Muito bom, uma delícia. Simples de fazer, rapidinho vocês fazem, tá? Muito rápido. Vamos para a receita da nossa mousse de manga? Ela é fácil, ela é rápida e é deliciosa. Vamos para a receita? Então vamos para a nossa mousse de manga. O que eu vou usar para essa mousse de manga? Uma latinha, uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite. Aqui eu tenho 10, tenho 12 gramas de gelatina incolor, tá? Um pacotinho, um sachêzinho. Dissolve ela como está escrito atrás da embalagem, incolor, um sachê. Aqui eu tenho 400 ml, 400 ml de polpa de manga. Isso aqui é polpa mesmo, ó. Tá vendo? Polpa de manga. Eu bati a manga, pra ajudar a bater, eu acrescentei 150 ml de água, tá? 150 ml. Eu tô usando a manga, vou mostrar pra vocês a manga que eu tô usando. Deixa eu só tirar aqui. Ó, eu tô usando essa manga aqui, ó. Manga e espada. É que eu tenho aqui no quintal, então eu tô aproveitando, eu tô usando manga e espada. Mas pode ser qualquer manga que vocês tenham aí. Aqui, ó. Eu tenho 8 mangas dessa aqui, desse tamanho, ó. 8 mangas, espada e 150 ml de água. Mas pode ser qualquer manga, aquelas que vocês comem no mercado. Só que aquela lá é enorme, não vão usar 8, tá? Porque aquela lá é maior, né? Ó, creme de leite. A polpa mesmo. Se vocês também quiserem comprar aquele... Aquela polpa que vem no... Tem um suco aí, um suco de polpa, né? De caixinha. Também pode usar. Aí não precisa usar água, tá bom? Se for aquele suco de caixinha, que é polpa. E aqui eu... A gelatina... Que eu dissolvi. Olha, gente, é só bater isso aqui e tá pronta a nossa mousse e deixar gelar. É só bater por uns 3 minutinhos e tá pronto. Vou colocar um pouco nesse aqui. Esse aqui é pra dar de presente. Agora, ó... Aqui, ó. Deixa eu pegar uma colher pra raspar. Aqui no quintal, gente, eu tenho dois pés de manga. Eu tenho esse aqui de manga espada, que é bem grandona. Um pezão enorme. E tem outro pé também, que é de manga rosinha. Tá? Ó, é só levar pra gelar e a nossa sobremesa tá pronta. Acredita? É simples, né? Vou levar pra gelar e depois eu mostro geladinho. Nossa mousse já gelou, tá vendo? Esse aqui eu não vou cortar, porque esse aqui é presente. Vou cortar esse aqui, ó. Eu só cortei umas mangas e coloquei por cima, viu? Ah, quando eu bati aquelas mangas pra fazer aquele... A polpa, depois que eu bati, eu coei, tá? Por quê? Porque a minha manga é manga espada e ela tem muita fibra. Fiapinho, sabe? Fiapinho. Então, eu... Depois que eu bati, eu coei, viu? Depois que eu bati a manga. Aquela hora lá, já tava coado. Bom, agora vamos cortar a nossa mousse. Pra vocês verem a delícia que fica. Deixa eu pegar uma espada. Agora, se for aquela manga comprada, aquela grandona, aquela lá, ela não tem fiapo, né? Mas essa aqui tem fiapo. Olha que delícia de mousse. Olha só que delícia, gente, olha. Nossa mousse de manga. Com esse calor que tá fazendo, ó, refrescante, né? Vocês viram? É simples de fazer. Olha como que ela fica cheia de furinho. Tá vendo? É simplesinha de fazer. E fica assim maravilhosa. É uma sobremesa barata, né? Não é uma sobremesa cara. E fica uma delícia. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. A nossa mousse de manga. Espero que vocês tenham gostado. Se você viu a receita e não for inscrito, se inscreva no canal, se gostou da receita. Não esqueça de dar o joinha, compartilhe o vídeo, tá bom? Ative o sininho pra receber notificação dos novos vídeos. Então, essa foi a nossa receita de hoje. A nossa mousse de manga. Maravilhosa. Simples, fácil, rápida e deliciosa. Olha só como que ela... É cheio de furinho lá dentro, ó. Maravilhosa. Muito obrigado.